Olá pessoal, mais um acordeon que eu vou colocar aqui no meu canal e logo após eu desparte ele para São Paulo. Agora eu estou enviando ele por um outro serviço que não é aos Correios, então está chegando muito rápido. Como vocês estão vendo, esse aqui é um clássico da Scandale. Aí no Brasil nós chamamos ele de favo de mel. Acho que tem tudo a ver por causa dessa grade apelidário de favo de mel. Esse Correioquia é da década de 60, está no estado original dele ainda, nunca passou por restauração. A única coisa que fez nele foi ter colocado esse feixo novo, mais um feixo escandale com acabamento inoxidável, porque o dele era vermelho também, mas ele quebrou aqui, estava ressecado e eu tinha esse par aí, eu troquei, mas ficou muito bonito o preto, combinando com esse vermelho. Olha, fole, aqui ainda é original dela, dele, é vermelho, mas nada impede da pessoa que ficar com ele e comprar uma Correia Preta com aquele longotipo Scandale e colocar, que fica muito bonito. Olha aí, esse detalhe em ouro, dourado, as percalinas todas sem defeito, é um instrumento que tem algumas marquinhas do tempo, mas não dá para notar. Olha as costas do instrumento, quem compra é bom olhar, olha aí, não tem um arranhão na celulóide, essa celulóide é muito bonita, ela tem várias cores dentro, os pinos não tem vazamento, eu vou deixar as fotos disponíveis do interior dele, ela é em terça de voz na mão direita e em quadra na mão esquerda. Ela mede, aqui, da primeira tecla, a última, ela mede 43 centímetros, dá quase 44. Muito bonita, tem os três timbres, os cinco timbres originais, é oitavado, viu? Tem o timbre de órgão aqui. Vou puxar ela cromaticamente aqui para vocês verem o som dele. Ela vai com esse par de Correias, eu deixei aqui, e vai com o Kayser original, mas uma coisa, o Kayser original dela é só mesmo para proteger o instrumento, que não está muito bom não, ainda é dele ainda, mas é um Kayser que aí todo mundo consegue contar por uns 200 dólares, perdão, 200 reais aí, estou acostumado a falar em dólar, e é o Kayser dela original, mas ele não está muito bom, está colado com umas fitas, uns adesivos tape lá, colando ele. Eu vou mostrar aqui, o fole não tem vazamento, as ferragens todas sem zinabra, as vozes soltinhas, as válvulas, tudo macia. O bassom dele. O bassom dele. O bassom dele. A bassaria. Mostra dentro do fole o que eles gostam de ver, isso é muito bom para ver que não tem, nesses courinhos não tem furo, olha. Mostra as costas Aqui como vocês estão vendo Essa tarjeta Na cor preta O que acontece A pessoa tinha colocado o longotipo Com o nome dela em cima Do longotipo escandale E eu retirei aquilo que ficou muito feio E coloquei isso aqui Para não ficar destoado Mas isso não impede A pessoa comprar o longotipo da escandale Que acha em qualquer loja E colocar ele aqui Eu não sei o que a pessoa faz Colocou os iniciais do nome dela aqui E colocou um superbonde Aí quando eu tirei ficou tudo manchado Eu peguei aquilo, ranquei e joguei fora Mas não desabona em nada É só colocar uma plaquinha Da escandale E aguarde que em breve Ela já está aí em São Paulo Para a gente negociar Ela é um preço bem justo Até a próxima